50 anos depois da queda do terceiro Reich Recentemente foram presos um grupo no Rio Grande do Sul Que planejava um ataque contra uma sinagoga Então assim, essa música chama Mentes Ignorantes É uma música nova que a gente vai tentar tocar aí E fala contra esses grupos neonazistas E eles seriam as pessoas com mentes ignorantes Pode dançar a história Na cada por ódio e intolerância Do sistema e do terror Nas ruas e campos de concentração Mentes Ignorantes De fudir o ódio Mentes Ignorantes Mato seguido dessa ponteologia Hoje segue surgido Do que sustentou Essas ideias bacanas Por sangue de inocentes Ponteiro de se perpetuar Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal